Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, eu vim aqui pra mostrar pra vocês um chazinho de abacaxi. É uma delícia. Eu tirei o abacaxi, né? Eu tirei a casca, lavei bem lavadinha com sabão, né? Na casca. Aí descasquei o abacaxi e guardei as cascas pra fazer o chá. Gente, esse chá é uma delícia. Muito gostoso. Vim mostrar a vocês essa delícia de chá. Ainda botei um pedacinho desse gengibre, né? Esqueci, não tirei nenhum papelzinho. Botei um pedacinho. Não foi muito grande não, que eu já tinha usado já. Mas tá uma delícia, gente. Olha, agora ele já ferveu, né? Mas vou dar mais uma fervidinha nele, que ele fica docinho, ele fica saboroso. Muito gostoso, ó. Já tá quase fervendo. Eu tava aqui limpando a minha cozinha, né? Ainda tô aqui, ó, na limpeza da casa. Tá tudo sujo. Aqui eu já lavei a minha louça. Tá bem lavadinha. Tem mais um pouquinho aqui. Ali é uma roupinha que eu dobrei, que é das crianças. Eu lavei ontem. Aí dobrei, botei ele dentro do saco pra eles levarem pra casa. Graças a Deus tá tudo em ordem, né? Só vou só dar uma limpada na cozinha do almoço. E pronto. Vem aqui só pra mostrar pra vocês essa delícia de chá. Gente, fica muito bom. Se você botar também uma folhinha de hortelã, vai ficar muito bom. E promete aí ajudar no emagrecimento, né? Além de ele ser saboroso, é bom pra saúde. E é gostoso mesmo. Muito bom. Deixa ele dar uma fervurinha. E já vou desligar. Até quentinho ele é bom. Gelado, é gostoso. O tempo hoje tá chuvoso. Aquilo ali é a chaninha. Tá bem chuvoso. Tá chovendo, tá vendo, gente? Tá um tempinho gostoso. Graças a Deus por isso. Então é isso, meus amores. Fica aí, ó. Com esta cena gloriosa. Coisa boa, né? Que Deus deixou pra nós. Que é uma alimentação saudável, né? E a gente passa tantos anos, tantos anos comendo mal, né? Comendo comida, bebendo bebidas mal, que não é bom pra saúde. E a gente perdendo as delícias da vida e a saúde da gente, né? Que agora, pra recuperar, a gente tem que batalhar. E agora, pra recuperar, a gente tem que batalhar. Mas é isso aí, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Uma boa tarde pra vocês. Fica com Deus. Se gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva. Fica aí conosco. E eu quero também, aproveitando, agradecer, né? Todos os inscritos que têm entrado, os novos, né? Os antigos. Agradecer por vocês estarem aqui comigo. Por ter abraçado esse canal, né? Da maneira possível. Se eu puder chegar, aí eu vou chegar. Posso demorar um pouquinho, mas vou chegar, se Deus quiser. E vamos cooperar um com os outros, né? Pra gente chegar até onde nós desejamos chegar, segundo a vontade de Deus. Quero agradecer vocês. E muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Amo todos vocês, no amor de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.